Eu sei que não sou teu dono, vai soltar na minha mão Me conheço como a tal da Ruminha do Habitão Doçando com o gordo de um safado, sei qual é sua intenção As carinha de safada batendo o fogo do chão Oi Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papim Oi Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, vai soltar na minha mão Me conheço como a tal da Ruminha do Habitão Dançando com o gordo de um safado, sei qual é sua intenção As carinha de safada batendo o fogo do chão Oi Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papim Oi Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse botão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão O Dordinho Taon, vem no D-back de repente Sai de sua música, Portal do Arrocha, meu parceiro Júlio França Estação do Arrocha, Minuto da Música